Olá meu rapaziada, como é que vocês estão? Dia chuvoso, dia bem gostoso, né? Estava aqui passeando, né? Trabalhando Vim aqui pra Natura, né? Fazer uma entrega E adivinha o que aconteceu? Quebrou o Clio! Aí, depois de, sei lá, pô, faz mais de um ano que eu tô com o carro já, um ano e pouco, né? Quebrou o Clio! O francês não presta, certo? É isso? Já vamos reclamar, vamos xingar já É um assunto, galera, que quebrou e agora eu tô esperando o Guinho de fazer esse vídeo pra vocês Né? O que aconteceu? Tava vindo na estrada, de boa, ouvindo a música Aí daqui a pouco o carro começou, tipo... Na verdade tava na chuva, né? Não tava de boa também, tava... Não, tipo, tava devagar Mas tava tipo uma chuva monstra, 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 assim Aí beleza, e aquele barulho de correr Barulho de correr, barulho de correr Aí daqui a pouco passou barulho Maravilha, né? Arrumou Aí quando eu fui ver a cena de luz de bateria no carro Já aconteceu isso comigo uma vez com o GTS Só que o do GTS não tinha luz de bateria, era só uma luzinha vermelha Aí eu fiquei meio assim, eu falei, caramba O que que é, né? Aí beleza Aí eu vindo, continuei vindo Eu falei assim, poxa, acho que não é nada Aí... Ouvindo um somzinho e tal Daqui a pouco Liga aquela luzinha Parece uma resistência que tem no painel do Clio Né? Que é da injeção E o carro já era paga, né? Não fica fraco Falei, eita, mano Deve ter zoado alguma coisa Aí tá bom Vim vindo, vim vindo, vim vindo Cheguei no destino, né? Entrega que eu tinha que fazer Aí... Fiz a entrega Aí depois... Começou a piorar Aí eu ligava a luz Do carro, né? Tinha que ligar por causa da... Tá na estrada O que acontecia? O carro falhava Aí eu falei, é... Deu algum B.O. Aí enfim Parei no posto de gasolina agora Estou aqui no posto Cajamar Não conheço aqui Né? Pra quem anda aqui Um abraço E... Falei, meu Quebrou a correia Certeza Aí quando eu fui ver Vou mostrar pra vocês Tá chovendo? Tá gostoso? Tá bom pra tomar uma chuvinha? Deixa eu ver Abre aqui Vou mostrar o que aconteceu Né? Com o carro, deixa eu virar E aqui é sem corte, galera Aqui é... Na lata Aqui, ó... Vou botar... Aí, ó... Cadê a correia do alternador, ó? Já era Ah, na verdade Ela tá ali, ó Ó a bonitinha ali, ó Correiazinha ali De resto A água também baixou um pouco Eu não vejo essas coisas Só ando com o carro, só Parece... Aqueles caras bem descuidados mesmo Opa, pouquinho faz barulho E calma aí Vamos continuar Nosso raciocínio aqui, galera Bem, como vocês viram Já era a correia Né? Aí eu vi Aí faço Puta, tá vendo? O carro é uma bosta Olha lá, ó O carro não presta Não é assim, galera Não vou contar Na verdade Sabe o que não presta? É o dono Na verdade É nem o dono Porque não foi culpa minha Né? Quando eu fui trocar Com 60 mil km Pra quem tem Clio aí Tem que trocar as correias, né? Pelo menos 1.0 1.6 eu não sei Mas deve ser a mesma coisa Tem que trocar a correia Tem até um vídeo aí No canal Trocando as correias E... Enfim Fui trocar a correia Tava bacana Troquei Comprei original Marca acho que é Ina Né? Aí Beleza Coloquei Só que o carro Ficou fazendo aquele bolinho Iiii Sabe? Tipo... Aí eu falei assim Ah, não tô nem aí Em vez de tipo Voltar lá no mecânico Poxa, acabei de trocar E tal E não foi tipo Ah, mecânico mais barato Que tinha Não, mecânico preço padrão Assim, normal Que eu odeio tipo Economizar com esses negócios Idiotas Assim Aí enfim Foi lá Ah, tal Beleza Isso daí com 60 mil km Aí agora Estourou a correia Né? Por quê? Porque Ela ficava Tipo Depois eu levei no meu tio Que é mecânico Só que ele mora na praia Então é inviável Fazer o carro lá com ele Aí ele tipo Falou assim Ah, vou ver o que é pra você Aí ele vira E fala assim Ah, correia do alternador Tá fazendo esse barulho Porque tipo Na hora que ele colocou A correia Né? Houve um desgaste lá Ele colocou errado Aí ficou rodando em falso Aí foi comendo A correia Comendo a correia Comendo a correia Então Aconteceu isso Né? Aí Me ferrei Né? Então Então antes tipo De você Vim falar mal Do carro Falar Nossa O carro não presta Não O carro tá perfeito Né? O que não presta Tipo Foi o profissional Que realizou o serviço No meu carro Não foi nem culpa minha Tipo Ah, coloquei a correia paralela Não Foi normal Mas geralmente Ao contrário Geralmente É o próprio dono Né? Que faz a má fama Do carro Né? Então não dá assistência Poxa É muito caro Vou colocar paralela E assim Vai virando uma bomba Né? Tem um clio Do meu amigo Do Fernando Um abraço pra você E o clio dele É uma bomba Quebra direto Mesma coisa Do meu Tem vídeo aí Do Clio Salcano Né? Um vermelho O mesmo ano do meu Né? A gente pegou Praticamente juntos Só que Foi o que? Quando tipo Ele comprou Tipo Eu tinha visto Um igualzinho meu Né? Que ia ser a nave-mã 3 de 50 Prata Tudo Igualzinho Igualzinho Tava mais bonito Que o meu E ele era completo O meu não tem Vidro nem Não tem vidro nem trava E aí Eu vi lá Tal Ele fala Não Não sei o que Lá Enfim Não comprou Aí um dia Ele falou assim Pô Sai aí Fora Tá Quando eu sair Ele veio com o carro Aí tipo A cor era bonita Tá Chamou a atenção E falou Vamos dar uma volta Quando foi dar uma volta Tipo O freio já tava Travado Aí eu falei Mano Como é que você compra Um carro com freio travado Véi? E a quilometragem Tava igual o meu Quando eu comprei Tava acho que 50 e pouco 60 mil km Aí eu falei Mano Como é que você compra Um carro assim? Né? Tipo Aquela quilometragem dele Não tinha nada a ver Nada a ver Quando ele foi trocar a correia Foi praticamente comigo Foi com 60 mil A correia tinha sido trocada Então Mas só de entrar no carro Você já via Tipo Como eu tenho um Que é quilometragem real Né? Você já via Tipo O desgaste prematuro Do carro Né? Então Sabe Deus Quanto KM o carro tem E detalhe Era o único dono De uma senhora Hein galera Era o único dono De uma senhora Que já vinha com xenon Já a senhora Era rachadora Então É complicado galera É complicado Entendeu? Então tipo Antes de falar mal Do carro Né? Tipo Clio Pode ser outros Que nem Peugeot Muita gente fala mal Muita gente mesmo É Citroën Citroën e Peugeot É a mesma coisa Né? Muita gente fala mal Muita gente tem preconceito Eu mesmo Tenho preconceito Né? Nunca tive Tenho vontade de Experimentar Né? O 205 Mas os antigos Né? Os novos Eu não acho graça É Eu acho maravilhoso Aqueles carros E talvez não seja Tão problemático Assim Mas aí o que acontece É o que? Vamos dar um exemplo Aí Sei lá Um Jetta Né? Que hoje em dia Aí tá 45 pau Nos primeiros Jettas Carro bonito Vai andar gatão Né? E é Volkswagen Alemão Tecnologia Tal TSI Né? Anda muito E Calma aí galera Como eu tava falando Né? Você pega aí um Jettão Pô Carro bonito Desfila Tecnologia alemã Né? O motor que foi feito Pra rodar um milhão de km Né? Pra quem não sabe Pesquisa aí Né? Um baita motor Carrinho barato 40 e Pô 40 conto Você já pega um Aí você fala assim Pô 40 mil Vou andar de quid Zero Né? Carrinho Meu Basicão Ou vou andar de Jettão Né? Vou andar de Jettão É claro Aí você compra o Jettão E você não tem dinheiro Pra manter Aí você vai lá Que é uma bomba de alta Diafragma Não sei o que E vai dando B Ó Aí acontece o que Meus amigos O carro vira uma Bomba Então Tipo Não tem carro bomba Claro Tem carros que tem Problema crônico Por exemplo Golf MK7.5 Audi A1 Audi A3 Tem problema no câmbio Mecatrônica Só que isso daí Tipo Você entra No Procon Tipo Eles trocam pra você Acho que mil Dois mil reais Tipo É barato Né? Então É problema crônico do carro Mas a maioria Não é problema crônico A maioria Tipo É problema Dos donos Né? Então Antes de falar mal Do Qualquer carro Né? Primeiro Saiba Tipo O dono Como é que foi Né? Critique o dono Não tem Um carro ruim É o que eu digo Tem dono Ruim Né? Então é isso aí Galera Vamos esperar o guincho Agora aí Era um vídeo Que eu queria fazer Pra vocês Falando disso E agora o carro Quebrou Tô aqui esperando Deu certo aí De fazer Tamo junto Curte aí Deixa aquele like E se vocês Compartem Se vocês Acham legal Uma ideia Se vocês acham Que eu tô certo Ou acham que não Tem carro bomba Mesmo É isso Por exemplo Eu teria um Um Peugeot Um Citroën Pra testar Inclusive se a Peugeot Se o Citroën Quiser mandar um carro Pra gente Mande aí Tipo um carro Considerado bomba Pra ver se é isso mesmo Né? Você pega zero E fica com um carro 100.000 km Fazendo revisão Tudo certinho Tudo bonitinho Será que vai dar problema? Não sei É isso aí galera Tamo junto Aquele abraço Deixa aquele like Se inscreva no canal E até a próxima